Comissão F do Vida ou Empresa Importadora em Morroquim, se dá o que é a experiência. Foi na lei, ministra da Saúde, desconfia, foi a adjudicação de reitos da companhia ou de rala compras em Morroquim, se dá o que é a experiência da importação. A situação, presidente da Comissão do Parlamento Nacional, que trata o assunto de saúde e segurança social no igualdade de gênero, Maria Gurumali Barreto preocupa com a decisão do ministro da Saúde. O importador que acompanha a experiência, ainda não é que a gente vai sair do vídeo, mas a gente vai fazer a experiência durante a última legislatura, a gente vai fazer o assunto de saúde e a sexta legislatura, a gente vai fazer a comissão especializada permanente, a Comissão de Saúde, Segurança Social e Igualdade de Gênero, e a gente vai acompanhar o processo de saúde. a gente vai acompanhar o processo, que acompanha a experiência em Morroquim, e se faz isso depois que acompanha o futuro, mas o que acontece, será que a gente vai fazer a redução e a redução, a gente vai ter o processo de saúde em Morroquim, e se faz isso depois que acompanha. Tua informação neve ZMN acessa a companhia neve Ministra Saúde, ele dos reis Amaral, alegadamente aposta confiança onde importa em Morro, mas Timor-Leste se dá prensa e requisitos. Foi uma quarta licença a Rússia do Ministério da Saúde e a semana hiracliubá, mas bem Ministra Saúde receita a informação neve Tamba Tua Nia, companhia refere a prensa ou na requisitos. João Nico Vicente, Jaime dos Santos, ZMN.